Fazenda Serradão, Frutal, Minas Gerais Desde os meus 18 anos eu já me chego em fazenda, eu já era o tirador de leite. Sou casado, tenho três filhos, hoje tenho duas filhas, porque meu filho mais velho faleceu. Antigamente era mais difícil, certos pontos mais difíceis e mais fáceis. Primeiramente, a gente tirava leite para desnatar, não tinha laticínio. Desnatava, eu vendia o creme. Daí a pouco começou a sair, deu laticínio, nós tirava leite com laticínio. Antes das quatro horas eu levanto, quatro horas eu acho que eu estou marrando a primeira vaca. Estou tirando os cem litros de leite. Para carrapato é purô. Tinha de primeiro um purô muito bom, hoje não está valendo ainda prestar não. Agora para vermes, de vez em quando você aplicava o ivermectivo e injetava. Você ficava, como é que eu vou fazer com isso, meu Deus. Eu inclusive, uma vez eu perdi uma novilha. Eu mexi muito com gado cimental aqui, aquele gado também é um chacal da carrapata. E quando eu achei ela lá no pasto, que parecia o pé de jabuticaba. Eu falei, isso não aguenta mais. Aí eu trouxe ela e mandei os produtos, mas não teve não. Acabou morrendo mesmo, né. De vez em quando, bezerrinho novo. Nossa senhora, que trem complicado. Eu uma vez montei, tem uma ducha motorizada aqui. E era um tipo de um brete coberto com um punhado de esguicho. Você colocava o produto numa caixa d'água lá e a bomba jogava naquele jato ali e pulverizava o gado. Mas não funcionou o que presta, não. Mas foi propaganda na televisão, né. Propaganda na televisão. Eu quando vejo, assim, uma propaganda de um trem assim que me interessa, que é o 0800, eu ligo mesmo, né. Isso aí me derrubou, né. Então liguei lá e falei, vou experimentar. E isso faz dez anos, vai fazer dez anos este ano, que eu estou usando o de Frye S3 com vermo e sal. Pra mim tá bom, tô satisfeito com o produto. A vantagem do de Frye, eu acho que ela acaba com o carrapato aí na pastagem. É na pastagem, porque não sei o que latou naquilo, não que o gado não panha carrapato fácil. Aquilo que tem cai, cabe, acabou, acabou, não parece outro. Então, hoje você trabalha no meio, tira o leite aí, você não tem um carrapato pra pregar na gente, você não tem nada. Nada, então eu acho que ele latou assim, que ele acaba com o carrapato aí na pastagem. O de Frye e o vermo e sal, pra mim, aqui da Fazenda Cerradão, foi bom demais. E hoje em dia, todo mundo satisfeito com os produtos. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Xâmpion. Xâmpion. Legenda por Sônia Ruberti